E aí E aí E aí Foi E aí E aí E aí Vá apaga agora 1 2 3 Caralho E o rosto grumei E o rosto grumei Se queres pôr isto E o rosto grumei Pôr rosto grumei Não era para incorporar na tia Pôr rosto grumei E aí Não pode ser Como se pode ser Não pode ser Incorporar na tia Um Bom boa tarde Boa tarde senhoras e senhores Acabámos de cometer uma transgressão Por acaso, costumam ir lá muitas vezes... ...fá... ...a gente dá uma equipe... ...a gente dá uma equipe... ...fá... ...fá... São pessoas do campo... ...acabei de fazer outra transgressão... ...e outra... ...já vão em três... ...mas esta gente é uma simpatia... ...esta gente é uma simpatia porque... ...são dadas, são pessoas dadas... ...olha ali o Mourinho... ...Ahnão foi. Era Griteguiérrim... ... capitão é Griteguiérrim... ...quer Griteguiérrim... ...quer Griteguiérrim... ...quer Griteguiérrim... domains de qualquer caminho... ...se evidenciaram o conhecimento deles. Música Necessária ...a posição deandelion A C工作ória A C工作ória E aí E aí E aí E aí E aí E para mim é que é o fim de nós, para, que é o fim de nós.